E chegou a hora de reagir aos gols do Domingão. Vem comigo, Brasil! O retorno da Arena do Grêmio. Tava mó climão lá. Lembrando que o Grêmio perdeu um jogador no início do jogo. Bright White, meu amigo! Quem diria esse modo carreira que virou o Campeonato Brasileiro, modo carreira, Master League. Bright White, Dinamarquês, jogando no Brasil e fazendo gol. Isso, que dança é essa? Bateu entre o goleiro e a trave. Bright White, Soteodinho, Soteodinho. X1 não dá não, mano. Ó, X1 não dá pra ninguém não, mano. Cristal do tabelou com a trave. Mas a jogada foi do Soteodinho, X1, amigo. Não vai pro X1 contra o Soteodinho que vai levar. Ele é baixinho, pô. O zagueiro perde a visão que ele é baixinho. Ele vai pra dentro. E é a mesma jogada sempre. Ninguém consegue marcar o Soteodo. É absurdo. E aí começou a reação do Galo. Tava 2x0, o Grêmio com 1x0. Mas o Grêmio fez 2x0 com 1x0. Scarpa, bateu bem, firme. O goleiro nem like vai levar. Não saiu na foto. Acho que nem se o goleiro ficar parado no meio pé, porque é pancadão. Ninguém acreditava na virada, hein? Ninguém acreditava na virada. Ninguém acreditava no Galo de 50 minutos, ó. Gol do Galo. Virada. Pô, no reinício, na volta da arena, né, bicho? Casa cheia no Mineirão. Quase 60 mil torcedores. William. Boa categoria. Rapaz, só pênalti maroto, hein? Só pênalti, mano. Era marotinho. William, tava no teu cartola? Tava no meu, meu amigo. Vamos ver esse aí, ó. Segundo gol do Cruzeiro. O Cajós tá bem, né, rapaz? Matheus Henrique, meu cartola. Agora, como que deixam o Matheus Henrique, assim, livrinho, cara? Sozinho. Tinha ninguém colado nele. Olha a raposa, raposa. Raposinha foi comemorar com a galera. Cabeçou pra baixo, já era. O goleiro perde totalmente a noção. Gol do Campbell. Campbell. É outro. Modo carreira. Master League aí. A loucura que tá o brasileirão. O Atlético é o lanterno do campeonato, cara. O Atlético... Acho que não dá mais não, hein? Gol choradinho. E aí o terceiro pra fechar conta. Esse lance foi brincadeira. Olha a assistência do Matheus Pereira, meu amigo. Cara, isso aí. O cara tem que ser muito inteligente pra fazer isso, cara. Tá maluco, cara. É uma assistência cavada, angulada. Porra, com a força certinha. E o Caio Juárez fazendo gol. Já deu assistência e gol agora. Essa bola aí é absurda, meu amigo. Seleção brasileira. Matheus Pereira é seleção brasileira. Todo mundo achava que o Flamengo ia ganhar do timão, né? É, garoto. Será que vai barrar? Vai barrar, não. Davi Luiz deu mole nessa aí, ó. Levou x1 do Yuri Alberto, meu amigo. Aí o Thales Magno foi lá e guardou. Cara, perder no x1 pro Sotelo. Pra alguns jogadores a gente tá entendendo. Mas pro Iroberto não pode perder no x1, Davi Luiz. Ô, Davi Luiz, tá de brincadeira, hein? E o Thales Magno bem, né, rapaz? Chegou aí fazendo gols e gols com a camisa do timão. Olha o artilheiro do Brasil. Pedro. Pimba, meio do gol. Ele foi esperto. O Hugo já treinou muito com o Pedro. Então já sabe das malícias do Pedro. Então o Pedro mudou tudo. Deu um chutão forte no meio. Olha o pé, olha o pé. Lá uma beliscada ali poderia complicar. O Garro jogou muito antes. Romero, o artilheiro da arena. Muito bom jogador. O time do Corinthians é bom, cara. O time do Corinthians é pra cair, não. O problema do Corinthians é o extracampo, cara. Confusão. Ó, Fluminense, São Paulo. Gol mais bonito da rodada. Foi nesse jogo. Olha aí, ó. Nossa. Nossa senhora, bicho. Porque tudo é lindo. O toque do ganso é absurdo. Mas o corte, Cauã ali, ele só tinha aquele espaço pra fazer aquilo ali. Usou as duas pernas. Bate colocado. Gol mais bonito do Domingo pra mim. Nossa, o goleiro. Oh, meu goleiro. A bola foi forte e tal, mas foi em cima dele. Tá de brincadeira. Que nó. Vitória e Vasco. Manual. Manual. Zagueiro subir com a BCA pra baixo. Matou o goleiro. João Vitor. Primeiro gol dele como profissional. 1x0 o Vasco em cima do Vitória. Divete Sangalo sofrendo nesse momento com o Vitória na zona do rebaixamento. Escanteio do Paia também é diferenciado, hein? Vou te falar isso aí, hein? É uma bola que vem rodando. Meio de pico. Pegando só o dedão. E ela vai... Absurdo também, escanteio do Paia. Juventude e Inter. Ué? Tá valendo, meu amigo. Estopa. Borré. A defesa da Juventude deu uma parada, né? Parecia que o jogo tinha paralisado. 2x0. Bela vitória do Inter. Fora de casa, né, cara? Aliás, Inter e Juventude estão fazendo um campeonato à parte esse ano, né? São sete jogos na temporada. Bernabéi deitão e rolou no jogo. A defesa da Juventude moscou, cara. Uns três gols, praticamente. E aí teve o golzinho de honra do Oyama. Juventude que ainda tá ali fora da zona do rebaixamento, mas tem que abrir o olho, hein? Pimba. Golzinho de honra, finalzinho. Não é nem pra comemorar. Pega a bola ali só protocolando. Oyama é bom jogador. Jogou no Botafogo. Dragantino e Bahia. Nossa. Bola centrada é bem difícil. É uma bola bem complicada. O goleiro fica voo no voo. A defesa fica olhando quem vai e ninguém vai. Nossa, é uma goleirada nesse... Vou te falar um negócio, hein? Olha o passão de goleiros tão... Porra. Olha lá. Tá bem. Chute forte e tal. Caraca, 49, hein? Aí é preju, cara. Bolaço. Bolaço do Gustavinho. Aí não dava. Aí o goleiro, meu irmão, nem se fosse o homem elástico, ia chegar nessa bola aí. Olha o goleiro. O goleiro se chega o máximo que dá, pô. Palmeiras é Atlético Paranaense. Verdão boladão ainda com as eliminações na Copa do Brasil. O Libertadores tá passando por cima de todo mundo. Maurício. Maurício tá fazendo gol, cara. Não fazia tanto no Inter não, hein? No Palmeiras. Tá botando a bola na rede. 1x0 pro Verdão. É que é muito bola. Estevão. Vai, garoto. X1. Balança. Quebra de azar. Bota pra dançar. Ah, garoto. Ah, garoto. É muita habilidade, meus amigos. Estevão. Então é isso, meu povo. Reagindo aos gols do Domingão. Esse domingo, muitos gols e gols, hein? Na semana que vem eu volto. Aliás, na semana que vem eu não volto que não tem brasileirão. Próxima vez que tiver gol no domingo, eu volto. Valeu, Brasil. Brasil.